Fala aí pessoal, Dragon Ball Legends já lançou e eu quero trazer um vídeo, especialmente, Dragon Ball Legends, eu vou fazer alguns summons primeiro, eu não vou fazer multi-sumons não, eu quero que vocês vejam muitos, muitos summons mesmo, a gente vai fazer só 3 summons, se for multi-sumons, então acho melhor que seja um normal, para um vídeo não ser tão curto, está muito bom essa regressão, isso, carrego, câmera e solta, que energia sécula, aí vai vir uma marina, não vai vir uma, oh um herói, um novo herói, mesmo ontem, mas, vamos fazer mais, vamos, e o Jason, olha, está diferente, eita, aí vem um bom aí, vai vir um bom século, vem, conta, nossa senhora, olha que legal, será que isso quer dizer que vai vir um bom? A Pan, viu a Pan, deu um bom GT? Nossa, velho, que legal, que legal, aqueles sinais de batalha, peraí, isso aí, eu vou fazer mais algumas batalhas aqui, peraí, peraí, modo história, hoje não vou fazer, não vou fazer alarme, modo história, tipo, já estou no Raditz, level 500, é, level 500, ele sozinho, vai ser difícil, porque, vamos achar coisa de força, aí já tem Sinaditz, e, é, como posso chocar isso, o meu, está bugado, tipo, o meu, está bugado, eu devia ter saído, para voltar, está bugado, eu clico em personagens, não vai, tem que esperar, tem que esperar, um e o outro passar, está bugado, e aí, vamos esperar, ó, está aqui, bugado, ou a ting, está bugado, está bugado, está bugado demais, 6,5, vou dar um corte, quando a bater começar, eu já volto, a galera vai começar a batalha agora embora tá esse rival é um chinês que eu vou lutar ele já carregou o meu carregando isso carregou agora vamos acabar com o cu aqui e acaba com frisa foi fácil em foi fácil eu tô com muito poder de luta 88 mil moço muito poder de luta é muito alto em o meu ranking o povo eu sei o que eu vou continuar batalhinho quero que aqui meu ranking up aí né vamos esperar vou dar um corte pra não ficar tão longos esperando assim a batalha começou outro chinês ninguém o piante é mediante a meu e ontem é level 58 eu já encontrei três caras com o e ontem é level 10 nossa mas o e ontem como é não é muito bom não pra jogar não é muito bom não já acabam com frisa pode ser na batalha bonito deu uma travadinha chacoim sim tem como dar roupa vamos mandar roupa de vizinho mas tem como mudar galera eu voltei vamos fazer mais alguns somões antes de acabar o vídeo é não vai acabar agora mas vamos fazer mais alguns somões olha vai vir um bom acho que caiu várias naves sei quando caiu várias naves é um raro aí quando só fica vermelho tipo é um extremo é que é isso aí vai vir um do mal vai vir um do mal eu acho tem chinhã mas é um diferente eu tenho ele mas esse é um diferente esse é um diferente vou fazer mais alguns singles vou fazer mais um dos toques vou fazer mais um dos toques vai vir outro bom o suceginho não veio o suceginho o meu sol tava em meio e aí o o o o o Vem de novo, texinha. Limite break? Uou, vem duas estrelas. Vamos fazer mais um, né? Caiu nem uma nave. Vai, Goku! Veio o meio. É, bora, só mais uma batalha e vou encerrar o vídeo. Limite break? Uou, uma estrela. Queria ver se queria mais um, limite break, mas bora. É, tô resolvendo. Eu saí do jogo e voltei pra ver se desbuga. Latin match. Pode ver. Meu, será que eu sou o mais forte no Dragon Ball Legends? Não. Não. Ih, começou, bora. Não tá dando pra escolher aí de novo. É, sei lá que isso é bug, hein? Acho que não é bug, não. Sei, não. Meu Deus, eu só encontro o cara com 33 milhões de forças. É, é. Mais um cliente a level 10. É, e os caras não gostam de ir para o cliente, é não? Galera, quer uma dica. Faça os eventos do Raditz, do Tashinran, você fica forte, hein? E ganha os personagens. Eu ganhei o Tashinran, no evento do Tashinran. Tem que, eu ganhei o Raditz, o evento dele. É, é muito difícil. Boa, espera carregar. Tá, o Odin, bora. Boa, o seu cenário. Não me acusei, não me acusei. Não, a cidade destruída. Já foi. Ó, o Kiblet. Boa, só que o Kiblet. Será que já mata? Não. Então, o Kiblet é fraco. Parece que é fraco. Mas, fraco é um ataque normal, eu acho. Meu, ele tira bem pouquinho o dano. Agora o Kiblet vai morrer. Comecei a, esqueci a acordar. Kamehameha. Fácil. Dá, sai. É, rank 8. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até mais. Fáu e fui.